Hoje eu vim pra te mostrar quanto absurdo Pra confundir fizeram de tudo, mas é impossível me calar Porque o retrato dessa terra tá em cada olhar Tá no coração que não se cansa e na esperança De quem tem coragem e verdades pra contar Tudo começou com um rio e de repente no vazio O sonho transbordou Água que rega fronteiras, semente e planteira É assim que eu sou É sentida e forte, sou do cantinho, sou do norte Sou carinho, sou leão Verdadeira no cuidado De coração Somos filhas que virão, juntos somos a salvação Ninguém vai nos enganar, a verdade está no ar De coração Ninguém vai nos separar, a verdade está no ar De coração De coração Tudo começou com um rio e de repente no vazio O sonho transbordou Água que rega fronteiras, semente e planteira É assim que eu sou É sentida e forte, sou do cantinho, sou do norte Sou carinho, sou leão Verdadeira no cuidado Verdadeira no cuidado De coração Somos filhas que virão, juntos somos a salvação Ninguém vai nos enganar, a verdade está no ar De coração Ninguém vai nos separar, a verdade está no ar De coração De coração Ninguém vai nos separar, a verdade está no ar Ninguém vai nos separar, a verdade está no ar